Oizinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje eu estou aqui, acabei de gravar um vídeo, estou com o mesmo look, mesma make, mesma tudo, mesmo tudo, porque hoje eu vou compartilhar com vocês a minha rotina completa de cuidados com a pele, minha total skincare, desde o momento em que eu tiro a make até o final, hora de dormir. Então eu vou compartilhar tudo com vocês e eu espero muito que vocês gostem. Antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever nesse canal perfeito, de mandar para as suas amigas, de comentar para gerar engajamento, não pula os anúncios, por favor, e é isso. Se inscreve no canal, não se esquece que agora em abril eu estou tendo vídeo todos os dias no canal de vlogs, eu vou fazer sempre o primeiro link aqui embaixo e me segue no Instagram, que por lá a gente fica muito mais pertinho, né? Gente, esse vídeo eu fazia muito tempo que eu queria muito compartilhar, porque eu amo ver a rotina de cuidados com a pele de todo mundo. Então hoje eu vou fazer uma bem completona, daquelas que eu faço quando eu estou realmente precisando me, sei lá, desligar e curtir o meu momento, cuidar da minha pele. Enquanto eu gravo esse vídeo, a gente está em período de quarentena, isolamento social, então eu tenho tentado ao máximo cuidar mesmo da minha pele, aproveitar esse momento. E vou mostrar tudo, produtos, vou deixar links aqui embaixo, caso tenha algum que seja legal aí para compartilhar e compartilhar tudo com vocês. Hoje é sexta e antes de eu começar a fazer essa make, eu passei um sabonete, é um sabonete facial, que ele é exclusivo, especial, para lavar o rosto antes de começar uma maquiagem, é um sabonete primer. Passo ele, depois eu hidrato a minha pele com um hidratante que eu vou mostrar para vocês, que é da Avon, sempre uso, Avondia. Eu gosto mais de usar ele do que primer antes de maquiagem, sério, eu gosto muito de passar o hidratante antes do primer. Ou substituir o primer pelo hidratante, eu gosto bastante de fazer isso. Eu sei que não é o 100% certo, eu acho, mas eu prefiro. De primer, o que eu uso, sei que não é bem skincare, mas vou mostrar para vocês, eu uso esse da Loisance, que eu sempre mostro nos meus vídeos de maquiagem, e esse para os olhos. Eu uso bem menos esse aqui, esse aqui eu uso mais, que também é da Loisance, eu gosto muito dos dois. Mas para mim, o que faz total diferença na maquiagem é eu hidratar minha pele antes com o hidratante. Eu uso esse da Avon, que ele é bem simples assim, tipo levinho, é tudo que eu preciso para dar hidratada na pele e também ajudar na fixação da maquiagem. Agora então eu vou começar a fazer tudo para vocês verem e eu espero que tenham muito, muito, que vocês gostem. Começando então, eu sempre gosto de prender meu cabelo para eu conseguir, né, dar o total cuidado à minha pele em cima. E eu vou começar passando um folhas de maquiolante no meu rostinho para tirar a maquiagem. Às vezes eu uso isso, às vezes eu uso as rodelinhas também. Essas rodelinhas também são ótimas, eu gosto muito para tirar do olho. Vou até usar uma para vocês verem. Então vamos lá, começando com a folhinha demaquilante. Folhinha não, como é o nome disso? Esqueci. Lenço umedecido. Vou usar junto o demaquilante bifásico da Nivea, que inclusive eu preciso comprar outro que está acabando. É o meu preferido da vida. Passo ele e eu venho tirando toda a maquiagem. Eu prefiro começar pelo redor do rosto, porque daí não mancha a pele. Depois eu vou para a boca e para os olhos. Gosto de dar uma molhadinha também depois e tirar o batom. E aí agora, as rodelinhas de maquiagem. A rodelinha de esquina e de algodão. Eu coloco em cima assim, ó, faço uma leve pressãozinha e aí a maquiagem já sai toda. É melhor do que ficar esfregando. Mesma coisa do outro lado. Agora que eu tirei toda a maquiagem, eu vou para o banho e lá eu vou continuar essas partes. No banho eu faço o... eu lavo meu rosto com o fóreo. Na verdade, não é o fóreo, é aquela imitação. E um sabonete da Tropicália, que é líquido e eu amo. Ele é exclusivo para a pele do rosto. Acabei de tomar banho, lavei então o rosto daquela forma que eu falei para vocês. Com o sabonete da Tropicália e a esponjinha de... motor. Que é a imitação da fóreo. E agora eu passo um tônico no meu rosto que ele tira, termina de tirar o restinho de sujeira que tem. Eu gosto de passar ele com um pouquinho de algodão. Dei esse zoomzão no meu rostinho mesmo. Para vocês verem. Com certeza o áudio vai estar muito ruim porque eu estou dentro do banheiro. Mas ó, coloco aqui assim um tantinho e venho passando ele por todo o rosto. Ele dá uma sensação muito boa de refrescância, sabe? Passo ele por todo o rosto. Se eu sinto que falta um pouquinho, eu passo mais, coloco mais produto no algodão. E se eu já tinha passado demaquilante, depois eu venho e passo o sabonete. E mesmo assim ainda tem um resíduo de sujeira na minha pele. Então por isso que é sempre importante a gente realmente limpar profundamente a pele. Depois dele, quando eu lavo o cabelo, tipo hoje, esse é o momento em que eu vou tirar a toalha do meu cabelinho. Como hoje o foco é skincare, não vou mostrar o que eu vou fazer no meu cabelo. Na real, acho que eu nem vou fazer nada hoje. Porque eu hidratei ele anteontem. E eu estou ficando alguns dias sem passar o creme finalizador. Para eu ver como é que ele fica também sem, sabe? Sem nada, naturalzinho. Mas se você quiser saber como eu tenho finalizado ou tentado finalizar, tem um vídeo completíssimo aqui no canal só sobre isso. Dá uma procuradinha. Gosto muito também de usar o esfoliante. O esfoliante, ele pode ser usado antes ou depois do tônico. Eu passei ele antes, mas eu acho que é até melhor passar depois. Aquela que já faz o vídeo errando. E esse esfoliante, ele é de açaí. Não é pra passar sempre, eu acho que uma vez por semana ou a cada 15 dias tá bom. Eu gosto muito, muito, muito dele. Porque ele também limpa direitinho a pele. Então, vamos fingir que eu passei o tônico depois, tá? Que eu acho que eu acho que teria sido melhor. E ele tem um monte de partículazinhas. Tá vendo? É uma delícia esse esfoliante, gente. Eu gosto de passar ele no rosto. É muito bom. Dá pra passar também uma máscara de argila. Tenho essas duas, essa é a preta, eu gosto mais dessa. E essa aqui, rosa, que é da Tropicália. A Tropicália é da Quintal. As duas são muito boas. Essa aqui é a minha preferida. Hoje eu não vou passar nenhuma, mas tem um videozinho meu passando essa que eu vou colocar na edição. Elas são ótimas pra limpar a pele. Deixar a pele mais cuidada. As duas são pra peles sensíveis, que a minha pele é um pouquinho sensível. E elas são ótimas nesse processo de limpeza de pele, de skincare. Porque cuida muito da pele, dá aquela sensação de bundinha de neném, sabe? E depois que passa, sempre tem que passar o hidratante. E tem três que eu costumo usar. Tem esse, que é o da Tropicália também. Ele é muito bom, eu uso ele todos os dias. Quando eu não uso aquele, quando eu tô enjoada e ele tá acabando, eu gosto de usar esse aqui que é da Avon. É o mesmo que eu passo durante o dia, mas esse é pra noite. E tem o da Quintal, que ele é parzinho com argila preta. Que ele é específico pra passar depois da argila preta. Então quando eu uso ela, eu passo esse hidratante aqui. Hoje como eu não passei nenhum, eu vou colocar esse aqui da Tropicália. O hidratante então, gente, ele é perfeito mesmo. Eu gosto muito de passar. E ele nem precisa colocar muito, porque ele é muito... Hidratante mesmo. Um pouquinho só dá pra usar no rosto inteiro. E é sempre bom passar fazendo movimentos circulares e apontando pra cima. Pra ativar a circulação do rosto. Nossa, eu amo. Sério, o cheirinho desse hidratante, gente, vocês precisam sentir. O último passo é o Serum. Ele é da Tropicália também. Todos os produtos da Tropicália, gente, são veganos, naturais e artesanais. Então assim, é perfeito. Ele é o último que eu passo e a gente coloca uma gotinha em cima, no nariz e aqui do lado. Pra quem... Pra quem usa óculos, ele é um pouquinho ruim, porque o óculos fica escorregando. Porque a pele fica bem oleosinha. A pele vai absorvendo o Serum. E aí, ela vai pegando um aspecto tão luminoso, tão bonito e hidratado, que faz total diferença. Eu vejo muita diferença quando eu não passo e quando eu passo o Serum. E, real oficial, o último passo é o hidratante labial. Eu vou... Eu sempre dou uma intercalada, mas agora tenho usado mais esse da Tropicália. Ele é bom pra passar antes de dormir também, pra quem tem lábios secos. Ele é bom pra passar antes de dormir também, pra quem tem lábios secos. Ele é bom pra passar antes de dormir também, pra quem tem lábios secos. Ele é bom pra passar antes de dormir também. E aí